E finalmente, a novela do Crossplay irá ter um final, ou pelo menos um fim de temporada, já que, após muitos questionamentos e muita pressão da comunidade, a Techland deu uma declaração, mas a resposta não é nada positiva, mas ainda assim, pode trazer uma luz de esperança para quem deseja que finalmente seja implementado esse sistema em Dying Light 2. O fato é que, caso você não saiba do que eu esteja falando, a Techland vem recentemente, principalmente nos últimos dias, sendo bastante bombardeada e até mesmo pressionada pela comunidade para dar algumas respostas sobre a implementação do sistema de Crossplay. Já aqui, a Techland vem batendo muito na tecla e na desculpa de que Dying Light 2 é um game para ser jogado online, ou seja, o foco do Dying Light 2 é receber muitos conteúdos com foco no online. E isso faz com que muitas pessoas queiram jogar com seus amigos, mas muitas pessoas possuem amigos em plataformas diferentes. É o caso da velha rivalidade do Xbox versus o Playstation, ou o PC versus os consoles. E o game Dying Light 2 é conhecido por não implementar esse sistema, ou seja, o primeiro game já não teve o Crossplay, e é óbvio que com a Techland falando tanto sobre o novo sistema online, os novos modos de jogo online, todo mundo ficou esperançoso e queria uma resposta definitiva sobre a implementação do Crossplay ou não. E a Techland, depois de muita pressão, veio a público e finalmente veio alguém realmente relevante, alguém que tenha peso na decisão, alguém que realmente tenha a posição de tirar e acrescentar conteúdos no game. Sim, estou falando aí do criador do game, o Tymon, que é o diretor criativo, o cara que realmente determina o que vai entrar no game e o que vai sair. E obviamente, ele deu uma declaração, foi bem curta e até mesmo bem desanimadora para a maioria, mas o fato é que a pergunta em si pode ser um pouco específica demais. A pergunta foi essa, basicamente o fã perguntou quando teríamos o Crossplay para ele jogar com os amigos dele, e ele citou duas plataformas. Ele estava no PS5 e queria jogar com os amigos dele no PC. Então, ele foi bem específico e detalhado na pergunta, ele queria saber sobre o Crossplay, pois ele estava no PS5 e queria jogar com a galera que estava no PC. E obviamente, ele perguntou se tinha alguma novidade para compartilhar. E o Tymon respondeu, nada por enquanto. Basicamente aí, não tem nenhuma novidade a respeito do Crossplay. E podemos interpretar da seguinte forma. A última declaração que a Techland deu, foi dizendo aí que eles estavam ao máximo empenhados em trazer esse conteúdo, mas a Microsoft e a Sony não estavam colaborando e não estavam ajudando a tornar esse sistema de Crossplay um sonho que virou realidade. E o fato é que essa declaração inflamou ainda mais a comunidade a se questionar e exigir uma resposta mais concreta. Infelizmente, basicamente tudo que temos aí é essa resposta vaga, que basicamente é um banho de água fria. E deixou a comunidade ainda mais desesperançosa e até mesmo desanimada com o fator Crossplay. Porque parece aí que a Techland ou ela está tentando trazer esse sistema, ou ela simplesmente não está focada nisso no momento. Parece que é algo que eles estão deixando para depois. Como o próprio Tymon já disse em algumas entrevistas, eles estão tratando em questão de prioridade. Ou seja, tem alguns conteúdos, algumas implementações que vão sendo consideradas de suma importância ou que não é importante. Ou seja, os conteúdos que são importantes, os conteúdos urgentes, são tratados com mais prioridade e chegam primeiro. Então, o prioritário no momento agora é a nova DLC, obviamente o capítulo 2 e o evento Hunters. Basicamente, esses três eles são os top 3 prioritários da Techland e qualquer outra implementação vai ter que aguardar. Por isso, o Tymon disse que não tem nada para compartilhar no momento. Já que, provavelmente, eles estão trabalhando muito pouco nisso ou até mesmo nem começaram a implementar esse sistema. Então, se você está esperando o Crossplay, sugiro que você aguarde um pouco mais. Já que, parece que esse sistema será uma das últimas coisas implementadas em Dying Light 2. Mas você, você está ansioso pelo Crossplay? Ou você acha que isso realmente não é tão importante? Você concorda com a Techland que tem coisas mais urgentes para ser tratadas no momento? Qual é o seu comentário? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. Mas, por ora é só isso. Eu sou o Aynar, fico por aqui. Agradeço a sua companhia. Tenham todos uma ótima noite. E vejo vocês no próximo vídeo que vai estar imperdível. E, finalmente, vamos ter boas notícias nesse próximo vídeo. E, finalmente, vamos ter boas notícias.